Os trabalhos de limpeza da cidade são durante todo o ano, mas é no período chuvoso que são intensificados. A ideia é garantir que vias e bairros não sejam prejudicados com o acúmulo de água das chuvas. A exemplo aqui na Avenida dos Africanos, nós temos três situações. O comprometimento da via mesmo com o volume de chuva que vem desde a Coeb, do Sacavém, da salina do Sacavém e da parte aqui do Filipina. Temos também a questão do Coroadinho, do Polo Coroadinho, que são mais de 30 bairros, mais de 100 mil pessoas que podem ter a mobilidade comprometida se não tivesse trabalho aqui para evitar lagamento. E também o Coroado. Os serviços já contemplaram bairros como Coroado, Vicente Fialho, Turu, Renascença, bairro de Fátima, Coab e Coatraque. Além da limpeza dos canais, é executado a desobstrução de bueiros e galerias. A iniciativa agrada estas moradoras do Coroadinho. É um acúmulo de água e de lama aqui terrível. Então você acha interessante o trabalho que estão fazendo? Muito bom. A gente passa, aí é todo tempo cheio de água, até para carro mesmo, fica difícil para a gente passar. Vai ser muito bom para todos nós, né? Durante a ação, uma grande quantidade de empulho e lixo é retirada destes locais. Até agora, já foram mais de 500 metros cúbicos de material. Para desenvolver o trabalho, é realizado o mapeamento das áreas. Há um mapeamento da cidade para fazer esse trabalho de forma cronológica, onde se deve atuar inicialmente. A exemplo, na área do Turu, nós temos o canal do Rio Gangã. O canal do Rio Gangã, ele se não for feito um trabalho de limpeza do próprio canal, a rua do Orizal é uma das mais prejudicadas. Então, aquele adensamento urbano, que tem os condomínios, né, horizontal e vertical, em tempos de chuva, é fundamental a limpeza. Como agora teve essa limpeza, aquelas pessoas, os moradores, não foram prejudicados. O secretário municipal de obras e serviços públicos de São Luís, reforça ainda que a população conta com coleta domiciliar e pontos específicos para eliminação do lixo. Mas, infelizmente, muitos descartam de qualquer forma. O envolvimento, o comprometimento das pessoas nesse processo, porque toda a cidade fica prejudicada. Então, o envolvimento da população e não colocar resíduo, lixo, principalmente nos canais, nas galerias, nos bueiros, é fundamental, porque, evitando isso, nós vamos poder fazer um trabalho mais rápido, o volume de lixo que tem se tirado das galerias, dos bueiros é muito grande, com isso se demora mais no trabalho.